Fala galera, beleza? Hoje, apesar de eu estar de bag aqui nas costas, tudo Tô fazendo uma escoltinha hoje, ó Tem um caminhão lá no fundo, ó Tô seguindo o caminhão Vou mostrar o dia a dia pra vocês aí Uma escolta, como é que é, escolta de carga, beleza? Aqui a gente para aqui de longe Fica no desbaratinho de longe É uma escolta velada, entendeu? Caminhão vai lá retirar a carga, né? Aí você fica de longe aqui E vai fazendo as coletas, entendeu? Fica de longe observando Pra ver se não tem ninguém de olho aí, né, mano? Olha pra trás aqui e tal Fica esperto, mano, entendeu? Não tem ninguém de olho querendo roubar Aí no caso aí de roubo e tal Você aciona apoio, aciona PM, entendeu? Mano, dá sempre uma mudada de lugar Não fica parado no mesmo lugar, né, mano? Entendeu? Porque aqui é o seguinte Se os caras pegarem ou escolta O cara rouba a carga O cara não vai vir roubar um carro que está sendo escoltado Pra eles não souber onde que está a escolta, né, mano? Entendeu? Se os caras souber onde está a escolta Eles pegam a escolta primeiro E depois que eles pegarem a escolta Aí eles vão roubar a carga Tá? Aí o caminhão vai sair e eu vou atrás Entendeu? Baratinho, mano Olha, o caminhão vai indo e eu vou atrás Eu vou bem de longe, entendeu? Bem de longe Estou no Paratinho, né? Estou observando, paro Dou uma descida com a moto e tal Descida da moto Espera, porque é trânsito, né? Trânsito é lento e tal Eu vou bem na moral Entendeu? Eu olho pra cá, olho pro outro lado Porque você não tem um bico aí seguindo nós Entendeu? De repente tem um bico que tem seguindo a gente aqui É um carro seguindo de longe Só que você também não pode vacilar Por quê? O cara passou no farol vermelho Agora Ele fica pra trás Entendeu? Dependendo do farol não tem como você passar Ainda há pouco aqui Agora há pouco Eu quase que me ferrei Por quê, mano? Tinha uma viatura da PM no farol O cara passou no farol Ficou amarelo E eu passei com tudo Se eu parasse nesse farol vermelho Eu tava ferrado, mano Por quê? Porque a PM ia meter a multa em mim, mano Entendeu? O cara não quer saber Se eu tô fazendo em volta Se eu tô com o PM aposentado Se eu não tô Com o PM O cara não quer saber de nada O cara vai meter a multa Você tá vendo Um cara passar de moto Do lado dele A milhão Entendeu? E se dane Vai meter a multa Você tá vendo... O cara não quer saber de nada Então é assim né galera, parece que é um trampo fácil né mano, realmente é um trampo fácil, mas é perigoso pra caramba também, entendeu, você tem o risco aqui de sofrer um roubo aí, ser assaltado, os caras matarem você, entendeu, e tem o risco aí do roubo da carga também de você ser mandado embora, né, ou o risco de você sair com a moto, né, vários riscos né, na verdade a hora É uma escolta velada, entendeu, quer dizer, é uma escolta velada, não é uma escolta pra ninguém ver que você tá em cima ali fazendo a escolta, né, diferentemente da escolta aí, caracterizada, que é, os caras fazem né mano, com viatura e tal, né, é uma escolta velada É uma escolta caracterizada, o pessoal já vai ali atrás mesmo, seguindo de perto, entendeu, todo mundo com as armas pra fora ali, calibre 12 aparecendo, sentando e tal, entendeu, aí é outro tipo de escolta né mano, a escolta aqui é uma escolta velada, né, que fica no desbaratinho, entendeu, embora quando o ladrão vem, o ladrão vem já sabendo você tá fazendo a escolta Aqui é o nome de longe, aquele cabinhãozinho lá, o nome de longe pra não pegar placa, dados, informação, né Vai estacionar lá, ó Aqui eu trabalhei muitos anos, pessoal, onde vocês estão vendo aqui, ó Tá vendo aí, ó Aqui é o Poder Judiciário É... aliás, é a Vara da Infância e Juventude Quando um menor de idade é preso aí, né, apreendido pela polícia, vai pra Febem, antiga Febem, aí ele é julgado aqui, o julgamento dele é feito aqui, ó E aí é o dia a dia, cara, dia a dia da galera aí, dos polícia que faz bico, é assim, entendeu É... correndo risco, e... lá pra frente, mano, pode desanimar não Mas é o dia a dia, tem muitos aposentados aí que nem eu aí, fazendo esse tipo de trampo, mano Eu saio daqui, depois eu cato a bag, já continuo, já meto marcha na motinha aí, e vamo que vamo, fazer iFood Agora vocês parem e pensam, né, meu, será que o cara com um dia a dia desse aqui, né, meu O cara tem cabeça, tem saco pra aturar, é... opressão em quartel, mancheção de saco, entendeu Capitão chato, né, meu, que gosta de ficar esculachando e tal Não tem, o cara não tem paciência pra essas coisas, entendeu, não tem mais paciência, né, meu O cara às vezes já tá nessa vida há muito tempo, nego velho já, né, meu Eu já tô nisso aqui há muitos anos já, galera Ixi, metei na polícia com 20 anos já, 21 anos, mano De lá pra cá, nunca deixei de fazer um bico, de segurança Segurança, né, meu, agora eu tô fazendo de segurança, né Mas eu faço de motoboy também Já vendi espetinho, já vendi até ovo, mano É isso aí, ó, olho no peixe, olho no gato, entendeu Olho no retrovisor aqui Olhão lá no caminhão, ó Vem, ó Caminhão dobrou a esquina, já dou uma adiantada Ali pode ter uma outra esquina, um cruzamento, um farol E aí eu fiquei pra trás Aí a escolta top, né Topeira O caminhão parou lá, ó Certo Não vou lá O caminhão tá parado lá Tá aqui mesmo Vou olhar aqui pra trás, aqui, ó Não pode ficar panguando, né, mano Ficar panguando, pangarezando aqui Os caras vêm e aguentam você Se os caras vêm que a escolta tá esperta A probabilidade dos caras vêm pra cima é menor, entendeu Mas se a escolta tá pangarezando Aí o risco de você levar um peguei É muito grande, entendeu Se você levar uma mão na cabeça Levanta a mão, levanta a mão, perdeu, entendeu Até o dia a dia também do próprio caminhoneiro também é tenso, né, meu Entendeu O dia a dia do caminhoneiro também é tenso, né Ele corre o risco de bater, cara Atropelar alguém dando ré, entendeu A gente tava fazendo uma escolta aqui O ajudante deixou cair uma caixa no pé E quebrou o pé, né O ajudante deixou cair uma caixa de De Uma caixona de Eletrodoméstico, mano Caiu no pé do ajudante e quebrou o pé do ajudante, entendeu Aí eu te pergunto, né Se esse ajudante aí é um chapa, né, mano Depende dele mesmo Não tem esse negócio de De Seguros de desemprego É INSS Não tem nada, mano O cara tá ferrado, mano Entendeu Então até o dia a dia dos caras também é tenso E você tem que acompanhar o cara Você tem que acompanhar o ritmo dele Não é ele que vai acompanhar seu ritmo É você que tem que acompanhar o ritmo dele, entendeu Se ele for embora andar rápido Você tem que estar esperto Se ele virar uma rua você tem que estar de olho Não adianta você Não adianta você Ficar pensando que o cara vai Vai facilitar seu lado, sua vida Que não vai, mano O cara tem que correr Ele tem prazo pra entregar, entendeu Tem prazo pra fazer o trampo dele E a gente tem que seguir o cara, né, mano Bom Aqui como eu já sei que O cara vai demorar um pouquinho E é mão única Então eu já vou passar o cara Vou lá na frente Ficar de olho nele lá na frente Vamos ver outro caminho pra ele Vamos por ele aqui, ó Com pressa que ele saia na contramão Voltando, entendeu É isso aí, com a bagzona nas costas Entendeu E... Dissimulado, né, mano Um trampo bem dissimulado, né Se vier ladrão roubar, né, mano O cara vai ficar em dúvida Fala, pô, mano, impossível Esse cara é o quê? Motocoy? É segurança? Que diabo esse cara é, mano? Tá entregando pizza? Entendeu? Tá fazendo segurança Tá? Mas é isso aí, é isso aí, galera Segue a escolta, segue a escolta Olha quem tá aí em cima de mim, ó Se liga, ó Aí galera, mais um Bandeco de 10 Achei aqui, ó Se liga só Que bom, hein? Que bom, hein? Caprichado, hein? Pode encostar na frente da Galeria Pajé Comida boa, hein? Um da Galeria Pajé aqui, ó 10 conto, ó Pode vir aí Fala aí, cardápio, qual que é? Cadápio variado Hoje, quinta-feira, lasanha, carne de panela, omelete Teve macarronada, panqueca De carne Teve guiça com ovo frito Pode vir aí Sabe onde você vai comer bem assim Por 10 conto? Carna nenhuma Abraço Rapadura é doce, mas não é mole não, mano Tem que seguir os caras, velho Os caras é tudo atleta Pior que lixiga os caras, mano Ó Tem que seguir os caras a pé, mano Tá foda Tô quase montando no carrinho do cara Assim, agora a gente já fez a coleta a pé Aí é o seguinte Aí agora a gente Porque tem que seguir os caras, entendeu? Os caras saem com o carrinho Aí tem que seguir o carrinho Porque tem coisa valiosa no carrinho, né? Aí depois A gente espera o caminhão chegar Enche o caminhão E vai seguindo Vai seguindo o trampo Já catei um badecão de 10 Tá aqui dentro Dentro do refém Tá dentro da bag aqui do refém Daqui a pouco eu paro Estraçar o refém Agora chegou o caminhão Aí eu espero carregar Certo? Ó lá, ó Carregando lá, ó Carregou Aí a gente vai seguindo Vamos atrás Se bem que agora já vai finalizar já, né? Aí eu vou levar pro destino secreto aí Não pode falar Pode revelar o destino secreto Agora sim, galera Bora! Olho no peixe, olho no gato Tem que olhar pra trás Tem que olhar pra frente Olhar nos carros Pra ver se não tem ninguém nos carros Entendeu? Carro seguido Motos E sempre pronto pra vazar, mano Porque se os caras catar o escolta Eles catam a carga Entendeu? Se eles conseguirem pegar a escolta A carga já era Ninguém vai catar uma carga Se não conseguir catar o escolta, né? Tem que contar com a ajuda de Deus também, né, pessoal? Porque é só Deus, né, mano? Que guarda nós aqui, entendeu? Proteção divina Pé no coração Pé no coração E vamos que vamos Olha, o moço toca no chão Tá vendo, ó? Embaçada, hein, mano? O trampo é de louco, mano O trampo de motoboy É trampo de louco Infelizmente acontece esse espaguio aí Graças a Deus esse cara Se machucou muito, não Só o braço dele aí Que tem uma luchada Luchação Olha lá, galera Tá vendo ali, ó? Dois na moto, ó Dois na moto Placa torta, ó Tá vendo, ó? Olha lá, ó Placa no jeito já pra entortar, ó Tá vendo? Só procurando alguém pra levar, ó Não é aqueles dois de preto, não É atrás do... Na frente do carro da... Da Vivo ali, ó Dois malucos na moto ali, ó É nessas coisas que tem que ficar esperto, entendeu? Dois na moto, a placa já tá no jeito já de entortar, mano Ó Foi embora Ah, de reto satanás É isso daí, cara Que a polícia tem que focar nas abordagens, tá ligado? Os malucos assim, estranhos, né mano? Entendeu? Você vê que o cara não tá trampando, né velho? Pelo menos a impressão que tem é essa, né mano? Não tem nenhuma bag, não tem nenhuma mochila aí de ligador, ó Mochilona O cara tá trampando, mano Vai pegar uma moto de um cara desse aí E mandar pro pátio Mandar essas motos aí, mano Que é cavalo de ladrão, pô Aqui eu deixo os caras lá atrás Mas eu tô olhando aqui no retrovisor Tá vendo, ó Olha lá No retrovisor eu tô vendo os caras Ainda tem mais uma coleta ainda Eu sei que era a última É nada Mais uma coleta ainda É assim, né meu? Os caras agregam o caminhão E os caras saem cheios de nota pra fazer Entendeu? Fazer coleta Às vezes ele faz entrega, né meu? Ao mesmo tempo que ele faz coleta Faz entrega também Entendeu? Tá cheio de nota Mas aí a hora que ele faz todas as entregas Aí ele carrega todo o caminhão E mete marcha pra transportadora Infelizmente, galera Hoje eu tô sem o meu microfone Então eu tô até tendo que falar um pouquinho mais alto aí Pra vocês escutarem direito, né Que é muito barulho, né mano? Olha lá Os moleque trabalha, mano Pensa nos moleque trabalhador, hein, velho Pelo amor de Deus, mano Não dá pra mim não, mano Não dá pra mim não, velho Foi chegando o delegado, Carolina E também que ele entrou na dança, Carolina Pelo cheiro que ela tem, Carolina Hum, 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 Carolina Tem que tá atento, mano Tem que tá atento, ó Tá esperto Ganhando movimento Entendeu? Atento, mano Que apê, que apê, que apê, que apê, que apê Passou os policiais aqui Passa com a viatura Me cumprimentam E aí, Zaca Beleza, mano? Só que essas coisas aí eu corto, mano Entendeu? Eu corto Seria uma honra pra mim isso O problema é que vai prejudicar os caras, né mano? Tá ligado? Que tem muito oficial aí comandante Que não gosta de mim, né, velho? Aí vê que os policiais gostam de mim E vai começar a pegar no pé dos policia, mano O cara pôs até um garfinho aqui já, mano Vou comendo aos poucos já Comendo a prestação Se liga, galera, na marmita do carro Dez conto marmita, mano, ó Dez cruzeiro Um rangão da hora Da hora, da hora, da hora Meio da rua, mesmo Se você for sair, você fala aí Que eu fecho a Marmitex, hein? Na moral, o rangro do cara é da hora, hein? Tava o dedinho, mano Sai da galeria pajé Dez conto Agora sim, matei quem tava me matando E segue o trampo, mano Segue a escolta, né? Vem, ó Segue a escoltinha Vamo que vamo 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 Vamo